Eu sou de Peru, mas é um prazer na minha anselha, mas eu não estou de trem. Mas se chegaram para cima, eu vou ter a pena sem me dar, e não ajuda-me bom, para poder chegar em meu nível. E desde o dezembro, eu vou seguir o trem normal, seguir o trem com o Pedro Saba. Passou a mensagem que eu também tenho a Odissur, então eu vou seguir o trem normal, e não tenho mais duro também. O outro mês me deu mais preparado também, o trem fica positivo, e se eu vou ficar positivo, eu toco muito bom. Eu vou competir com a Colômbia e o Brasil, um país muito grande, porque eu acho que eu estou muito bom. Eu sou de Colômbia, eu vou mandar um medalista de bronze, de Olimpíada. Quando eu vou correr, eu vou correr, porque eu não vou correr, porque eu não vou correr, porque eu não vou correr, porque eu sou de elite. Eu estou de 16 anos, então eu não tenho atenção com o que eu estou mais grande. Então eu vou fazer um embasador, e eu vou parar com as pessoas, e eu vou ir ao lado. Eu acho que eu vou chegar no final, e eu vou fazer uma medalha para mim, e eu vou chegar no top 3, e isso é muito bom para mim. Um bom trabalho para mim, eu vou ganhar uma medalha para mim. Então eu vou ficar positivo, e isso é muito bom. Da 2009 eu comecei a representar Aruba, e eu sempre me sinto mais melhor. Eu me sinto mais bom. Eu vou ganhar uma olimpíada, então eu vou correr onde, correr para a Holanda, então eu vou ganhar uma oportunidade mais melhor. Eu também vou chegar na escola ou na América, na toda a cena. Mas eu também quero ir para a Holanda, e eu vou ganhar um embasador de Aruba. Então eu vou ganhar um embasador, e eu vou ganhar um embasador, e eu vou ganhar um embasador. Eu vou ganhar um embasador, e eu vou ganhar um embasador, e eu vou ganhar um embasador. e tudo que você sabe é bom e poder virar joguinho grande no deporte também.